Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica falando sobre a divisão. Na videoaula de hoje nós vamos fazer a seguinte continha, o número 166 dividido pelo número 4. Como que a gente resolve essa conta de dividir? Bom, primeiro você tem que saber montar a conta. Você tem o primeiro número, tem o segundo número da esquerda para a direita. Você pode trocar esse símbolo de divisão aqui por esse símbolo, que seria o símbolo da chave. E aí pronto, sua conta já está montada. Eu vou fazer isso, só que vou fazer isso aqui do lado para a gente ocupar aquele espacinho ali de uma forma melhor. A gente vai utilizar... opa, acabei copiando a conta. Peraí, 166, você vai colocar o símbolo da chave e eu vou colocar aqui o número 4 dentro da chave. Professor, mas sempre vai ser assim? O segundo valor você coloca dentro da chave? Sim, o segundo valor sempre é dentro da chave e o primeiro valor vai estar aí à esquerda do símbolo da chave, tudo bem? O primeiro valor, o 166 no caso, ele é o nosso dividendo. Esse nome você nem precisa lembrar, mas só de saber que o primeiro valor é o valor que você vai dividir, isso já te ajuda. E o segundo valor é o número de vezes com que você vai dividir o primeiro valor. Então você tem 166, qualquer coisa, tá? Então se a gente quiser contextualizar aqui, geralmente a gente usa dinheiro, né? Você tem 166 reais e vai dividir para 4 pessoas. E aí você quer saber quanto vai ficar para cada pessoa. É basicamente isso que você faz uma divisão. Esse resultado é essa incógnita que eu coloquei aqui, que na verdade é o nosso quociente. A incógnita, ela fica aqui embaixo, tá? Você quer descobrir qual é esse valor. Como que a gente faz para descobrir o valor de uma divisão? É só você pegar o 4, multiplicar ele por algum número que dê 166, tudo bem? Só isso. Professor, mas 4 vezes o número que dá 166 eu não conheço. Eu conheço a tabuada do 4 e ela acaba em 4 vezes 10. É, mas você pode continuar. 4 vezes 11, 4 vezes 12, 4 vezes 13, até chegar em 166. É claro que isso não é um caminho muito simples, porque 166 é um número muito grande. E só para você pensar, 4 vezes 10 dá quanto? Bom, 4 vezes 10 dá 40. E já está muito longe de 166, então, vixe, a tabuada vai demorar um tempão para eu chegar. Vai demorar. Se você fizer por esse método, agora, se você fizer por partes, olha só, pega o primeiro algarismo da esquerda. O número 1, ele é maior ou menor do que 4? Menor. Então, não dá. Pega mais um algarismo. O número 6 junto com o número 1 forma o número 16. É maior ou menor do que o 4? Agora é maior. Então, você vai pegar o 4, vai multiplicar por algum número que dê 16. Você não vai tentar chegar em 166 de cara. Você vai primeiro fazer a divisão pelo 16 e depois você vai aumentando essa sua divisão. Olha só. 4 vezes quanto dá 16? Ah, para o senhor, assim de cabeça, eu não sei não. Então, vamos fazer aqui a tabuada do 4. 4 multiplicado por 1 é igual a 4, 4 multiplicado por 2 é igual a 8, 4 multiplicado por 3 é igual a 12, 4 multiplicado por 4 é igual a 16. Opa, cheguei no valor. 4 vezes 4 que dá 16. Então, você vai copiar aqui embaixo. 4, 4 multiplicado por 4 dá 16. E você vai fazer uma subtração. 16 menos 16 dá 0. Agora, aquele 6 que estava ali em cima, ele vai descer para cá. E a gente vai fazer a subtração com ele. Desculpa, a divisão com ele. 6 dividido por 4 é possível? É, porque o 6 é maior que 4. Então, vamos lá. 4 vezes quanto vai dar 6? Ou vai dar um número próximo de 6, só que menor do que ele? Aqui você tem 4 vezes 1 que dá 4, né? Se você fosse para 4 vezes 2, daria 8. E 8 passa. Então, não pode ser. Então, a gente vai fazer 4 multiplicado por 1 que vai dar 4. Vamos fazer a subtração de 6 menos 4? Quanto que vai dar? Vai dar 2. Ótimo. 2 dá para dividir por 4? Não dá. Nesse caso aqui, não é possível. Porque o 2 é menor do que o 4. Então, o que você vai ter que fazer? Aumentar um zero aqui. Esse aumentar um zero significa que você está pegando o 2 e está multiplicando ele por 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Ou seja, é um zero a mais do lado do 2. Professor, mas pode fazer isso? Pode. Não tem problema nenhum. Desde que você se lembre que quando você coloca esse primeiro zero aqui, você multiplica o 2 por 10 na primeira vez, você coloca uma vírgula aqui na sua resposta. Colocou essa vírgula, está tudo certo. Ah, professor, esqueci de colocar. Tem problema? Claro que tem. Errou a conta. Tudo bem? Entendeu? Colocou o zero aqui, põe uma vírgula para cá. Aí vai estar tudo certo. Então, continuando. 4 vezes quanto vai dar 20? Não sei, professor. Vamos continuar a tabuada. Bora. 4 vezes 5 é igual a 20. Pronto. Você já achou o resultado. Agora, você vai colocar, multiplicou por 5, vai dar 20. 20 menos 20 vai dar zero. Aqui, pessoal, nós chegamos num resto igual a zero. E sempre que você tiver o resto igual a zero, você vai dizer que a sua divisão, aqui tem um bizinho aqui, ela é exata. Então, aqui nós temos uma continha de dividir, aonde nós chegamos numa divisão exata. E aqui nós temos o nosso resultado. Nós estávamos procurando o valor da incógnita, não estávamos no início? Eu tinha 166 reais dividir para 4 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 41 reais e 50 centavos, tá? Então, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!